Olá pessoal eu sou Cláudio Mendes hoje nós vamos falar sobre o Toyota e Ares Sedan 2019 por dentro e por fora carros é o meu canal no YouTube tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível inscreva-se em meu canal vá nessa parte onde está escrito inscreva-se clique e inscreva-se em meu canal para a gente está falando sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade o Toyota e Ares Sedan 2019 chega nas versões XL manual XL automático XL Plus XS automático e XLS automático e pode ser comprado nas cores branco polar cinza prata lua prata premium azul titã ou branco perolizado o Toyota e Ares Sedan 2019 chega com motor 1.5 com 110 cavalos de potência coetanol e 105 com gasolina tem 14,9 kgfm de torque coetanol e 14,3 com gasolina este motor faz em média 8,2 km por litro na cidade coetanol e 10 na estrada enquanto que com gasolina é 12 km por litro na cidade e 14,6 na estrada acelera de 0 a 100 em 11,3 segundos e tem uma velocidade máxima de 186 km por hora as medidas do Toyota Sedan e Ares 2019 são comprimento 4,42 metros entre eixos 2,55 metros altura 1,49 metros largura 1,73 metros tem um tanque de combustível para 45 litros e a capacidade do porta-malas é de 473 litros vem com freios a disco na dianteira e tambor na traseira direção eletro assistida progressiva transmissão pode ser uma manual de 6 velocidades ou uma CVT rodas de liga leve de 15 polegadas ou 14 polegadas de aço principais itens de série do Toyota e Ares 2019 versão XLS automático são abertura elétrica do porta-malas abertura interna do tanque de combustível acabamento dos bancos em couro acelerador eletrônico ajuste de altura do banco do motorista ar-condicionado automático banco traseiro rebatível 60 por 40 chave presencial com comandos integrados de abertura e travamento das portas coluna de direção com regulagem de altura computador de bordo com visor multifunção com tela de 4,2 polegadas com controle de 16 funções airbags frontais 2 motorista e passageiro dianteiro airbags laterais apoio de cabeça dianteiros e traseiros aviso luminoso e sonoro para desafivelamento do cinto de segurança aviso sonoro para faróis ligados portas e porta-malas abertos cintos 3 pontos para todos os ocupantes controle eletrônico de estabilidade e tração câmera de ré desabastador do vidro traseiro console central com dois porta-copos iluminados e porta-objetos com tampa controle de velocidade cruzeiro descansa braço traseiro com porta-copos entrada de 12 volts no console central espelho retrovisor interno eletrocrômico faróis com acendimento automático e ajuste de altura elétrico automático e função sígame faróis halógenos e linha de guia em LED indicador de direção econômica lanterna traseira em LED limpador do para-brisa com sensor de chuva luz de leitura individual para motorista e passageiro pedal shift painel de instrumento com tecnologia optron para sol com espelho e luz de cortesia para motorista e passageiro porta-garrafas na lateral das portas traseiras e dianteiras porta-malas com revestimento completo e gancho para carga e iluminação porta-revista e tablets atrás do banco do motorista 4 alto-falantes e 2 twitter sistema de áudio central multimídia toyota player com tela sensível ao toque de 7 polegadas am fm função mp3 entrada usb bluetooth conexão smartphone e tablet por meio de espelhamento sdl sistema de destravamento das portas por sensor na chave sistema de partida por botão sem chave teto solar elétrico com função anti esmagamento vidros elétricos dianteiros e traseiros acabamento do volante e detalhes da manopla de transmissão em couro acabamento externo preto na coluna central acabamento interno das portas e bancos revestidos parcialmente em couro controle de áudio e computador de bordo no volante descansa braço dianteiro espelho retrovisor externo elétrico na cor do carro e pisca integrado com rebatimento ao toque de um botão no descansa braço maçanetas externas e internas cromadas roda de liga leve de 15 polegadas controle eletrônico de tração câmera de ré desembaçador do vidro traseiro faróis de neblina dianteiros e traseiros freios abs com bas e ebd imobilizador por código eletrônico na chave limpador do para brisa interminente black light alarme perimétrico e volumétrico sistema de assistência ao arranque em subida isofix trava automática das portas a 20 km por hora e trava de segurança nas portas traseiras o Toyota Yaris Sedan 2019 versão XL manual sai a partir de 63.990 reais já a versão XL automática sai a partir de 68.690 reais a versão XL Plus automática sai a partir de 73.990 reais já a versão XLS automática sai a partir de 79.990 reais então é isso aí pessoal eu quero ouvir a sua opinião a respeito do Toyota Yaris Sedan 2019 a sua opinião é muito importante para o nosso canal escreve embaixo nos comentários o que você acha deste Toyota eu vou deixar aqui mais quatro vídeos no meu canal para vocês darem uma olhada tá é só clicar no vídeo e assistir se você gostou desse vídeo dá uma compartilhada inscreva-se em meu canal dá uma curtida aí no YouTube ok a gente vai estar falando sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade brigadão a gente vai estar falando sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita gente que você acha 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 que